Top 10 celulares de janeiro de 2016 Seguindo os critérios de especificações, design e preço, no top 10 de hoje listamos os melhores celulares disponíveis no mercado internacional no mês de janeiro Sony Xperia Z5 Premium Com sistema operacional Android 5.1, tela de 5.5 polegadas, 3 GB de memória RAM, 32 GB de memória interna, câmera frontal com 5.1 megapixels e traseira com 23 megapixels O Xperia Z5 Premium é o primeiro aparelho a receber uma tela 4K, sendo a prova d'água e poeira Apesar da magnífica tela, o aparelho não mostra tanta diferença comparado com sua versão mais simples Ainda não disponível no Brasil, mas com preços a partir de 688 dólares na Amazon.com HTC One M9 Abusando do designer, o HTC One M9 tem um sistema operacional Android 5.1, tela de 5 polegadas, 3 GB de memória RAM, 32 GB de memória interna, câmera frontal com 4 megapixels e traseira com 20.7 megapixels Uma das melhores funções nesse aparelho é o potente som Dolby Audio, com preços a partir de 3.780 reais Nexus 6P O queridinho do Google com o novíssimo Android Marshmallow 6.0 e com leitor de digital na traseira do aparelho Possui também uma tela de 5.7 polegadas, 3 GB de memória RAM, opções entre 32, 64 ou 128 GB de memória interna, uma câmera frontal com 8 megapixels e traseira com 12.3 megapixels Ainda não disponível no Brasil, mas com preços a partir de 499 dólares na Amazon.com Samsung Galaxy S6 Edge Plus Sendo uma das versões do Galaxy S6 Edge com tamanho maior, esse celular tem um sistema operacional Android 5.1, tela de 5.7 polegadas, 4 GB de memória RAM, opções entre 32 e 64 GB de memória interna, câmera frontal com 5 megapixels e traseira com 16 megapixels Agrado aos fãs de Galaxy Galaxy que procuram um celular com tamanho de tablet, com preços a partir de 3.900 reais iPhone 6S Plus E logo na sequência, a versão tablet do iPhone 6S com sistema operacional iOS 9, tela de 5.5 polegadas, 2 GB de memória RAM, opções entre 16, 64 e 128 GB de memória interna, câmera frontal com 5 megapixels e traseira com 5 megapixels. A câmera traseira com 12 megapixels tem uma tela Full HD e uma ótima estabilização de imagem na câmera traseira, melhorando a qualidade das fotos e vídeos com pouca iluminação, com preços a partir de 4.299 reais Sony Xperia Z5 E a versão mais simples do Xperia Z5 tem uma melhor posição, levando em conta o seu custo benefício A grande diferença, além do tamanho da tela, de ser 5.2 polegadas aqui, é que ela não é 4K, mas a qualidade não deixa a desejar nessa versão com tecnologia Bravia, com preços a partir de 3.370 reais iPhone 6S Plus Com especificações parecidas com o iPhone 6S Plus, com basicamente a diferença no tamanho da tela, sendo uma nessa versão com 4.7 polegadas, a grado público aficionado por Apple que prefere um celular que encaixa um pouco melhor na mão, com preços a partir de 3.999 reais Samsung Galaxy S6 Edge Samsung Galaxy S6 Edge Samsung Galaxy S6 Edge Mais uma vez a versão menor do aparelho saiu em uma posição melhor Ainda com a tela arredondada, o Galaxy S6 Edge oferece todo o seu máximo desempenho com uma tela de 5.1 polegadas, com preços a partir de 2.689 reais LG G4 O top de linha da LG vem com um sistema operacional Android 5.1, com uma tela de 5.5 polegadas, 3 GB de memória RAM, 32 GB de memória interna, câmera frontal com 8 megapixels e traseira com 16 megapixels O seu diferencial é a opção da capa em couro e o botão de volume na parte traseira do aparelho, com preços a partir de 2.799 reais Samsung Galaxy S6 Chegando ao topo da lista, o celular com o melhor custo e benefício, apesar de não ter a borda diferenciada, mas trazendo todas as especificações da linha O Galaxy S6 chega a aparecer no mercado a partir de 2.029 reais O Galaxy S6 O Galaxy S6 Obrigado.